Olá tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal The Fight Talks e Criptomoedas da Rede Barnes Smart Chain. Hoje trazendo mais um projeto aqui para vocês, tá? Hoje que é domingão, 27 de fevereiro de 2023, às 15 horas e 24 minutos, ok? Então tá aqui o site de um projeto que eu vi potencial, tá pessoal? Tem aqui em posse o CNPJ da empresa, os devs são públicos, tá? Então é um projetinho bem bacana, tá? Um projeto aí no início, tá? Eles criaram aqui também uma pré-venda que eu vou mostrar agora para vocês. Então tem aqui o site já com algumas informações, eles vão adicionar mais coisas aqui, tá? Resumindo, o que que se trata, né? É uma frota de vãs, né? Que fazem transporte para grandes empresas, tá? Então eles estão querendo abraçar uma fatia desse mercado aí, que é bem grande, ok? Então tem aqui a tokenização desse projeto, tá? Aqui o total de tokens, né? Criados aqui, ó. Tem milhões de tokens, tá? aqui bem bacana, dá para você vir aqui, dá uma olhadinha aqui no projeto, tá? Aqui eles estão falando quem seriam alguns clientes deles, né? Que eles já praticamente estão fechando, tá? Eles só tem que dar o pontapé inicial aí no projeto, ok? Aqui, ó, tem a vãs, a intenção deles é tokenizar o projeto, pegar uma parte, fazer investimento em uma frota de vãs, tá? Eles vão comprar a primeira e depois vão comprar em sequência as outras, né? Com o dinheiro da taxa que vai vir dos tokens, eles vão investir pesado em marcos, tá? Já estão investindo e vocês podem ver, né? Eles começaram hoje, tá? Já tem aqui, ó, já algumas vendas aqui no projeto, ó. Vou clicar aqui, ó, prevenda.fines, tem um selo aqui que o token foi auditado, então tudo isso aqui eu vou te mostrar aí para vocês, tá? Aqui vem todas as informações do token, tá? Ó, o Smart Ciclo, faltam 33 dias e 18 horas para o lançamento dentro da Pancake Swap, né? Ou seja, vai pegar toda a liquidez arrecadada aqui na pré-venda e já vai adicionar dentro da Pancake Swap, tá? Então foi criada aqui hoje, ó, dia 26 de fevereiro de 2023, 9h54 da manhã, por essa carteira aqui, tá? Aqui você vem e você já pode adicionar o token aqui na sua carteira. Vou até fazer uma comprinha aqui para vocês verem, porque eu gostei do projeto, ó. No momento aqui está zero, adicionei, tá? Estou adicionando aqui e vou realizar aqui uma comprinha já que eu gostei do projeto. Tem o CNPJ com de trás, o Debson Público, gostei da proposta, tá? E eles têm também uma página aqui do token com todas as informações do token, tá? Aqui são as informações do token mais a pré-venda para você comprar. Aqui é uma página onde você tem algumas informações do token e você tem um selo de auditoria, tá? Então, o token, o contrato foi auditado pela pré-venda.farmes, né? Porque quando a gente entra no projeto, a gente não sabe quem criou aquele contrato, né? Quem criou? Será que tem algum arquivo malicioso? Tem alguma coisa que pudesse trar aquele contrato? Aqui não, tem um aval, tá? De pré-venda.farmes, ok? E aqui tem algumas informações, pode adicionar aqui na sua Metamask, aqui já vai direto lá para a BSC Scan, aqui já vai direto para a Popoin, tá? Vou clicar aqui em Popoin, enquanto não tem informação nenhuma, porque não tem liquidez, né? Não foi lançado, vai ser lançado aqui a 33 dias, tá? Mas já está encaminhado aqui para ser disponibilizado aqui dentro da Popoin, né? Ou da PancakeSwap, né? A Popoin é um espelho da PancakeSwap. A liquidez toda é dentro da PancakeSwap, que é a maior provedora de liquidez de tokens da rede Vale de Marçãs, ok? Então vamos lá. Então está aqui a pré-venda, tem aqui todas as informações. Foram criadas aqui, ó, 100 milhões de tokens, tá? O PAK, a troca, né? É BUSD, tá? O valor unitário é esse valor aqui, tá? São 0,0, são 3,0, né? O final 2, a taxinha que você paga aqui dentro da pré-venda.fam, para você comprar a quantidade que você quiser, vai pagar 90 centavos de dólar. Você comprando um token, você comprando um milhão de tokens, você vai pagar apenas uma taxa. Então, você decide a quantidade que você quer comprar, tá? Então, todos os campos aqui, é tudo informação, ó. Aqui é o valor da operação, da taxa, a data de lançamento, concide aqui com a contagem regressiva, soltando 33 dias e 17 horas, tá? A liquidez vai ficar bloqueada por 398 dias, né? Ou seja, aí, mais de um ano de liquidez bloqueada. Isso é bem bacana. Isso transparece um pouco da seriedade e da segurança do projeto, tá? Agora, cada um faz a sua própria pesquisa, análise e faz o seu investimento, caso queira entrar no projeto, tá? Como o projeto foi lançado hoje, ó. Bota aí, 3 horas agora. Vamos botar aí, 5 horas e poucas atrás, né? Já teve aqui, ó, 19 vendas, tá? 19 vendas. Então, ele já está investindo em Marte, já está fazendo ali a propaganda dele, tá? Sobre o projeto, a equipe já está fazendo a publicidade. Está bem bacana. O único campo que vem para você preencher é aqui a quantidade de truque, até aqui em vermelho, porque tem zero, né? Não tem nada ali digitado. Começa a digitar aqui, ó. Já vem ali, né? Então, aqui você compra a quantidade que você quiser. Eu vou comprar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou comprar aqui. Eu vou comprar aqui, ó. 150 mil tokens, tá? 30 BUSD, tá? Mas a taxinha lá é de 90 centavos de dólar. Então, eu vou clicar aqui. Primeiro, você... Ó, são três coisas que você tem que certificar, tá? Primeiro, que a sua carteira está conectada. Segundo, que você tem saldo na sua carteira, tá? Você tem saldo. E a terceira, que primeiro você dá um approve e depois você compra, tá? É igual quando você vai fazer a primeira transação lá na Pancake Swap, no Apocon. Primeiro você tem um approve, né? Você nunca negociou aquelas duas moedas. E depois você tem a compra de fato, tá? Você vem aqui, ó. Clica aqui. Um approve. Então, cinza. Depois vai disponibilizar um botãozinho amarelo, que é para você realmente efetuar a compra, tá? O approve aqui é bem baratinho, paga sete centavos de dólar. Confirmei. Está processando aqui a informação e vai liberar o botão amarelo aqui. É o botão que realmente eu vou comprar com os 15 mil tokens, tá? Está processando aqui, ó. Está rodando aqui. Tem que esperar. Você vai lá na... Né? Vai lá na... Compra. Vai lá na BSC Scan e faz a validação da transação e volta para aqui. uma resposta, né? O botãozinho aqui é verde, né? Tem alguns lugares aqui que é amarelo, mas esse daqui é verde, tá? Então, ficou aqui. Está falado em amarelo, mas eu acho que é lá no lançamento dos justos de tributão amarelo. Ó, vai cobrar aqui 16. O que está dizendo aqui, ó? Vou até finalizar aqui, ó. Vai dar um errozinho aqui, porque eu só finalizei ali. Aqui, ó, vou provar para vocês que eu não tenho token na carteira. Fico aqui, zero. Ok? Vou cancelar aqui e vou agora comprar. Vou comprar 150 mil tokens. Que dá aqui, ó, 30 dólares e 90 centavos. 30 dólares é que vai vir para liquidez aqui dentro da pré-venda. Esse dinheiro aqui vai ser todo reunido justamente no dia e a hora do lançamento do token, tá? E aqui você efetiva de fato a compra, tá? Então, tem que ter saldo tanto BNB quanto BUSD, tá? Porque o PAH aqui, ele não converte. É igual lá na Pancake Suave, que às vezes só tem BNB e tem que pagar em outra moeda, ele já faz a conversão. Aqui não, aqui tem que ter a própria moeda, que no caso é o BUSD, que é o PAH, tá? Então, 16 centavos de dólar é o valor que vai pagar lá na BST Scan, a transação ali, a validade, a validação da transação. Então, eu venho aqui confirmar, ó, confirmei, vai processar, vai dar uma faixinha verde aqui, ó, compra efetuada com sucesso. Agora vem aqui, adiciono, vai vir aqui, ó, os 150 mil tokens, 150 mil tokens, tá? Ciclo, adicionei, pronto, já tá na carteira, beleza? Tá? 20 operações, a operação vem pra cá, e aqui, a gente tem essa faixinha azul aqui, vem pra cá mais informações. Quando a gente vê aqui, por exemplo, 20% dos tokens comprados, vai aparecer aqui. Quanto que já arrecadou? Acho que é 400 dólares aqui, ó. Como que você faz pra saber quanto que arrecadou no momento? Pode pegar esse valor aqui, ó, que foi vendido, ó, 2 milhões e 7 mil tokens. Então, vem aqui, ó, 2 milhões, tira o ponto, ó, entrou aqui, ó, 402 dólares, tá? Então, menos de 6 horas, já arrecadou aqui 400 dólares de liquidez, tá? Imagine quando finalizar o projeto, né? Então, quando finalizar, daqui a 33 dias, digamos que tem aqui 4 mil dólares. Então, tiver 4 mil dólares, vai ser lançado dentro da PancakeSwap, já com esses 4 mil dólares aí, ok? Pessoal, se tem alguma pergunta, algum comentário, pode comentar aqui embaixo, tá? Então, o site é esse daqui, tá? Então, a intenção deles é adquirir várias vans, colocar dentro dessa logística de entrega de produtos, para grandes empresas, tá? Eles vão criar também, ó, Casa Bahia, Amazon Magalu, Americanas, AliExpress, Copim, Mercado Livre, enfim, tá? Eles estão crescendo tudo, tá? Eles vão aprimorar esse site aqui, vão criar um aplicativo, tá? Parece ser um projetinho bem bacana, tá? Tanto é que eu entrei nele, que vão ver aí no que dá, tá? Você pode também fazer a sua própria análise. As informações vão estar aqui abaixo, aqui, desse vídeo, tá? A lâmina, as informações do site, grupo do Telegram, tá? Já tem aqui, tá? Esse link aqui também, para você efetuar a compra, né? A pré-venda, tá? Esse link aqui também, para você ver aqui, o pelo de token auditado, que foi auditado aqui pela empresa prevenda.fales, pelo menos você tem uma referência ali de quem é, tá? Também tem aqui o PNPJ, tá tudo certinho, ok? Então, deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações, ok? Fui e até o próximo vídeo aí, que é amanhã.